Pessoal, o problema aqui é o seguinte, a máquina não soltava mais fora a água, tá? Tava com cheiro de queimado e fazia um barulho estranho, tá bem? Ela dava aquele estralo pra soltar fora, mas ficava com rau, 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 né? E um cheiro de queimado forte, tá bem? Então, esse é o problema. Eu já olhei embaixo e nós vamos agora pra solução, tá bem? Vamos lá, então. O problema, então, gente, não sendo a chavezinha que solta a água, né? Tem uma espia e uma chavezinha com pressão. O problema possivelmente está na bomba, na bomba que joga pra fora a água e puxa, tá? Então, ela está aqui retirada, tá? Está aqui. Inclusive é da mesma marca que eu consegui aqui, M-Call, tá? M-Call vem de São Paulo, Parts, M-Call Parts. Então, eu retirei ela. Vocês vão precisar de apenas uma chave, tá? Essa aqui é a Philips, né? Vocês vão retirar esses três parafusos aqui, que estão aqui, aqui e aqui, tá? Vai sair água, né? Nessa região aqui, então, tu tem que botar uma bacinha embaixo, tá bem? Já estou com a peça nova aqui. Ela é de São Paulo, peguei aqui numa representante. Não fui na Electrolux, porque é um absurdo. Tá? Eles cobram o olho da cara. Ela veio idêntica, tu vê que ela é bem parecida, deve ser idêntica. E nós vamos, então, realizar troca. Então, vamos realizar a troca por essa aqui nova. Possivelmente está queimada essa aqui, tá? Como é que a gente vai fazer, gente, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos jogar ela para frente, a parte de cima, e vamos expor a bunda dela. Na verdade, não é a bunda, e sim a parte de baixo lá. Não precisa nem tirar essa lata aqui, tá? Você não precisa tirar essa lata, você coloca ela, faz ela cair para lá, e embaixo tu vai poder ter acesso razoável. Não é tão fácil assim, tá? Então, resume-se em pender para lá. Eu já botei um banquinho ali, ó, que eu vou encostar ela. Vai bater aqui, né? E assim. E aí vai expor a parte de baixo, que agora está contra o piso. Tá bem? Vamos lá, então. Eu vou fazer isso e depois vou mostrar para vocês. Bem, pessoal, já levantei a máquina. A parte que tem contato ali, que está contra o chão, eu levantei para facilitar, então, o acesso. Tá? Vejam que ela está encostada lá, mas tem que cuidar, que às vezes ela pode resbalar e bater no chão. Então, por isso, eu recomendo que vocês botem um banquinho lá. Olha o banquinho lá, tá? Ele está segurando, que ela não vira tanto, tá? Eu não vou desligar aqui o carregador, senão ele vai se desligar, tá? E a peça que nós vamos trocar, gente, ela está... Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Que eu desmontei, ó. Ela está... Ela está... Aqui. Não sei se dá para ver. Ali, ó. Ali. Nessa peça aqui. Essa peça aqui, branca, redonda, é que eu vou grudar, então, essa bomba aqui. Ela vai bem assim, ó. Tá? Então, você vai tirar dela, né? No caso, ela vai estar aqui, ó. Olha lá. Tá, deixa eu... Ó. Ela vai... Aquela rotorzinha ali vai para dentro lá. E vai aqui. Tá? Aqui. E depois tem dois conectores que vai conectar, tá bem? Os conectores estão... Ali, ó. Tá? São ali. Certo? Tem que marcar a marca na peça velha para saber qual é o lado certo. Simples assim. São três parafusos que vão grudados ali. Tem um local para você apertar nessa peça branca ali, tá bom? Pessoal, é... Vou tentar fazer outra gravação aqui. Ali, ó. Nessa peça aqui. É que vai grudada. Tá? A... É bomba. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ela e botar essa parte ali branca para cima encaixada lá. Tá? Ela vai ficar assim, ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Mas ela fica aqui, ó. Tá? Grudada. No caso, a parte branca para cima lá. Tá bem? Vai ficar para dentro porque é essa ali que vai tocar água, tá bom? Ela vai ficar... Deixa eu tirar aqui. Vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Você vai dar certo isso aqui, essa. Aqui, ó, tá? Essa parte branca para cima e vai ficar grudada ali. Tá? Então, assim, ó. Dentro ali, tá? Tá certo? Agora eu vou colocar os parafusos. Pessoal, então a peça já foi trocada, tá? Essa aqui, ó. Tá? Essa aqui, tá bem? E a velha está aqui no chão, tá? Tem um segredinho aqui. Qual é o lado certo? Que tem dois... 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 Soquetes para você grudar. Dois branquinhos ali. Porém, um deles tem dois fios e um tem o fio amarelo, tá? Então, aqui, ó. Se você não marcou, eu vou te dar a dica. Eu marquei quando tirei. Então, como eu marquei na peça aqui, tá? É o seguinte, ó. O que tem um fio só é nessa aqui. O que tem dois fios é nessa aqui. Eu fiz um... Eu fiz dois cortezinhos ali, ó. A de baixo e a de cima aqui um corte só. Um corte aqui, dois aqui. Como está nessa mesma posição, tá? Ela está na mesma posição lá em cima. No caso, a peça lá. Então... É... Que nem marca aqui, ó. O fio... O soquete com um só é aqui. E o que dois é aqui. Logo... Um fio... Vai nesse soquete de cima e outro fio no soquete de baixo. Tá? Então, esse soquete amarelo aqui é o de cima, porque eu marquei. Eu vou pegar ele e vou conectar aqui. Ó, vê aqui. Tem um lado certo. Não, não é. Aqui, ó. Ó. Deu um estralinho. E esse outro aqui que tem... O soquete que tem dois fios é o de baixo lá. Tá? Ó, pronto. Então, está colocado... Por que que é essa sequência ali? Tá? Se você fizer o contrário, ele aceita também. Ó, vê. Ó, vê. Ele aceita também. Então, não façam isso. Tá? A sequência correta é o... O fio amarelo de cima. No caso aqui, né? Eu estou nas costas da... E o fio... Os dois brancos de baixo. Que é nessa posição assim. Da bomba, tá? Ela sobe assim. Então, tem dois soquetes para preencher. Duas fêmeas ali. Né? O de cima é um fio só. Que é o que está ali. E o de baixo lá. Dois fios. E eu fiz duas marcações. Tá vendo? Esse aqui... É o que tem dois fios. Esse aqui tem um fio só. Tá? Ali está a bomba. De cima, né? O que gira. E eu coloquei de volta. Apertei os três parafusos lá. E só. E eu tenho que subir, na verdade, esses aqui também que eu acabei flochando que não precisava. Os de cima lá. Nem precisava. Tá? Então é isso. Agora eu vou apertar e eu vou testar. Tá bem? Pessoal. Aqui então está a bomba trocada, tá? Que era essa peça aqui. Tá? Essa peça aqui que eu troquei. Que eu acredito que ela seja queimada. Tá bem? E resume-se. Para te trocar, tem que levantar, né? Tem que levantar a máquina. E você vai usar uma chave de Philips, né? Para tirar três parafusos. Desconectar este, esse. E se você esqueceu qual é a sequência correta, o amarelo é de cima com um fio só. No caso aqui, ó. E de baixo é os dois fios brancos, tá? Não tem mistério. Quando tu abrir aqui vai sair água. Então é bom que tu tire por cima, boa parte dela com um baldinho, com uma coisa pequena, né? Com um recipiente pequeno e depois você tira o resto por baixo aqui. Você coloca um baldinho. Eu tinha um balde aqui, eu recolhi, molhou um pouco no chão e normal vai acontecer. Depois de trocado, eu recomendo que você passe um desengripante. Esse aqui, ó. WD-40. Muito bom, muito caro também. 40 conto. Em todos os soquetes, né? Que às vezes pode acontecer que algum está com um ferrujado. Tipo aqui. Tá? Esse aqui. Outro do lado lá também. Tem uns aqui embaixo. Aqui, ó. Tá? Esses em cima. Aqui um soquetezinho aqui. Para ver se não tem um mal conectado. Você tem que revisar. Então aqui, lá. Esses aqui. E pode acontecer que aqui, né? Lá pra cima, lá, né? Ela tem algum tu passa também. É bom deixar secar umas horas secar para depois ligar, tá? E confere se está tudo... O fio terra aqui também ligado, né? Vamos passar aqui, ó. Acabou caindo aqui. Que aí você deixa ele funcionando direitinho, né? Tipo aqui. Esse aqui, eles vão passar também, ó. Tá? Que é ali, na verdade, ó. Onde tem o fio verdinho. Tá? E é isso aí, tá bom? Então está trocado essa peça aqui. Vou baixar a máquina e vou testar agora. Tem que puxar a água para depois ver se ela solta, tá bem? E não vai ter aquele mais cheiro. O cheiro de queimado foi daqui, acredito eu. Pode acontecer de quebrar essa peça aqui, tá? Eu vou apontar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Essa peça aqui, que é uma peça branca. Aí essa peça ali é a que solta a água. Mas ela não puxa, ela só dá o pleque, tá? Quem empurra para fora é essa, é a bomba aqui. Porém o pleque, se ele não der na tua máquina, é porque quebrou essa peça aqui. No caso aqui, ó. Tá? A branca é uma chavezinha. Aí tem que trocar. Às vezes dá para enendar com clips, tá bom? Mas é isso. Então agora vamos baixar a máquina e ver se funciona, tá bem? Um grande abraço aí e vamos seguir. Tchau, tchau. Vamos finalizar então, gente. Tá? O problema da máquina era que não conseguia puxar fora mais a água. Tá? E um cheiro muito forte de queimado. Tá? Então eu desconfiei da bomba da água da máquina, tá bem? É... Fiz a troca, né? Conforme as filmagens anteriores ali. O que você precisa então, quando não puxa fora a água, tá com um barulho estranho e sai cheiro forte de queimado, possivelmente é tua bomba. Também tem a outra possibilidade que existe uma chaveta lá, branca, que possa ter rompido. Aquela tu pode unir ela com clips. Tem também um vídeo no meu canal, tá bem? Mas agora vamos fazer o teste então. Eu não precisei comprar diretamente na Electrolux, na representação. Eu fui numa outra empresa paralela. Vamos fazer o teste já. Já botei a máquina no lugar. Liguei aqui o canote da água. Liberei aqui a água que vem. Liguei na energia elétrica, tá? Já tá ligado aqui. Eu vou então fazer o quê? É... Fazer ela puxar a água um pouquinho. Pra ver que já puxa, tá? Deixa eu tirar pra cá, ó. Vou fazer puxar a água, tá? Então tá no mínimo. Vamos desligar aqui. Vamos deixar nesse ponto aqui. É... Ligamos. Vamos desligar, pera. Vamos pra frente. Aqui. E vamos esperar puxar um pouco d'água, tá? Ó. Já tá puxando, tem barulho, né? Olha lá. Tá bem? Então tá caindo lá embaixo. Tá? E agora, então, vamos fazer ela botar fora essa água um pouquinho. Então você pode levantar a tampa ou desligar o botão aqui. Tu pode desligar. Vamos girar esse aqui até o H. Até aqui. Tá? E agora eu vou ligar de novo. Vamos ver se funciona. Vamos ver. Atenta e o barulho. E o pleque. Viu? E tá saindo, ó. Aqui. E sai do lado. Tá? E tá saindo aqui, ó. Tá certo? Tá puxando. Sinal que funcionou. Tá bem, gente? Então, só trocar a bomba ali nesse caso. Resolveu. Trinta e cinco reais. Uma chave e filhos. E o serviço do ombro da casa. Ou contrate alguém. Tá bom? Um grande abraço aí pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.